Olá, eu sou Bárbara Couto da Liberta Supermacultura. Hoje, para você não bem-viver, a Marina Couto, enfermeira, veio nos dar mais algumas dicas de muita importância. Vamos lá conferir! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Marina, enfermeira, e hoje eu venho falando sobre o setembro amarelo. O que é esse setembro amarelo? É o mês de conscientização e prevenção ao suicídio. O suicídio, gente, pela Organização Mundial da Saúde, é a quarta causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. Mas aí vocês me perguntam o que isso tem a ver com relação a questões de saúde. Primeiro que o suicídio é um impacto muito grande, tanto em questões psicológicas, em questões familiares, quanto em questões sociais e econômicas. A gente vê que, olha, pessoas economicamente ativas, 15 a 29 anos, tentam suicídio, principalmente, vamos colocar, é a faixa etária com o maior número de suicídio, de tentativas de suicídio. Em 2019, pela Organização Mundial da Saúde, foram 700 mil casos de morte por suicídio no mundo inteiro. Então, setembro foi organizado o mês como uma tentativa de minimizar o impacto dessas questões sobre o suicídio. Nesse mesmo site da Organização Mundial da Saúde, vem falando sobre o aumento de número de casos pós-pandemia. Devido a quê? Muitas vezes, por questões de perda de emprego, a pandemia afetou muito a ordem financeira, a ordem econômica mundial. Então, perda de emprego, instabilidade nesses mesmos empregos e também o isolamento social. As pessoas tiveram uma ruptura muito brusca, muito grave com o modo de vida delas. Pessoas que tinham vidas familiares estáveis, vidas sociais estáveis, tiveram uma quebra disso. Muitas pessoas tiveram que largar empregos, largar ou até mesmo perderem porque empresas faliram, por terem que ficar em lockdown, fechar essas empresas. Pessoas tiveram que se afastar dos seus familiares, de seus entes. Então, o próprio medo de morrer, o próprio medo de perder a vida, causou uma instabilidade muito grande emocional nas pessoas. Mas então, como que eu posso fazer para prevenir essas questões na minha própria vida e de pessoas que me cercam? Muitas vezes o suicídio vem ou a tentativa dele vem por desordens emocionais, estresse emocional e físico também. A gente pensa que o suicídio ou a tentativa dele seja um ato de fuga tão grande, mas tão grande de problemas emocionais, estresse emocionais que a pessoa não vê outra solução para a vida dela, a não ser acabar com a própria, acabar com a vida. Então, reorganizar e manter uma estrutura emocional sólida, forte, muitas vezes é a melhor maneira de prevenir o suicídio. Nós temos que entender que a nossa vida é muito mais do que trabalhar, muito mais do que produzir. Nós temos meios de colocar as nossas ordens emocionais acima do trabalho, do cotidiano e de rotinas que às vezes são muito maçantes, muito pesadas para a nossa vida. Tem pessoas que o meio delas de se reestruturar é oração. Então, ore. Tem pessoas que é atividade física. Ótimo! Vamos fazer atividade física. Tem pessoas que a melhor maneira é o artesanato. Uma coisa maravilhosa. Então, manter uma higiene mental, nos manter em coisas que nos façam fugir daquela realidade de rotina, de trabalho, que nos proporcione alegria, que nos proporcione paz no espírito, é a melhor forma de manter a nossa integridade mental. Então, gente, com esse vídeo, o que eu quero passar para vocês é que a gente nunca deve deixar de lado sentimentos de desespero, sentimentos de estresse, sentimentos de tristeza que podem ocorrer momentaneamente ou a todo curso, a todo curso da vida. Tá? Nós temos, em nossa cidade, nós temos, pelo SUS, estruturas de trabalho psicológico, psiquiátrico, que podem garantir às pessoas, né, aquelas pessoas que não conseguem, por meio de algum fator, como eu falei, atividade física, artesanato, religião, não conseguem se restabelecer, que procurem esses locais, que procurem meios, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, para dar um suporte, psicólogos, para dar suporte nessa estrutura mental, nessa estrutura psicológica. Tá? Nunca devemos deixar de lado essa parte da nossa saúde. Tá? Ter saúde não é simplesmente não ter doença, é você ter também uma estabilidade mental, uma estabilidade espiritual, psicológica, e isso tudo, quando há uma instabilidade muito grave, pode levar fatalmente uma pessoa a querer acabar com a vida dela. Tá? Então, se você conhece alguém, se você tem alguém na sua família, que você vê com algum tipo de desordem, desajuste desse, procure ajuda, tá? Procure oferecer para ela um suporte para que a gente consiga, né, descartar a via de fato mais terrível que possa ser, que seja o suicídio. E aqui eu termino mais esse vídeo, eu sei que foi um pouco pesado, né, é uma história, essa parte de suicídio é muito triste, muito pesada, pode acarretar pode acarretar desestruturação de uma família inteira, de uma comunidade inteira, mas é essencial que a gente conheça que tem meios e tem lugares de apoio. Um grande abraço para todos vocês, beijão, contem comigo sempre para mais questões sobre a nossa saúde. até mais. Agradecemos a Marina por mais uma vez nos dar dicas valiosas por esse momento tão delicado que ainda estamos passando. Espero que tenham gostado, compartilhe este vídeo com os amigos e com a família. Agradecemos ao programa de educação ambiental da SELOMITAL. Agradecemos ao programa de educação ambiental da SELOMITAL. Agradecemos ao programa de educação ambiental da SELOMITAL. Agradecemos ao programa de educação ambiental da SELOMITAL.